Olá galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, o que que eu falo com vocês é o Black. O canal estava parado durante um bom tempo, até por problemas pessoais mesmo, depois de qualquer coisa a gente conversa mais sobre isso, mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, o canal está voltando e voltando com força total, sendo com dicas, tutoriais ou notícias, que vai ser o principal, e o principal de tudo, na verdade, vai ser a rapidez com que eu vou falar com vocês. Então todos os vídeos praticamente vão ter um minuto, dois, três minutos, no máximo, dependendo do assunto, até cinco minutos, que eu quero ser bem rápido e direto no que eu vou me proporcionar a fazer para vocês, beleza? Então nesse vídeo mesmo, por exemplo, eu vou passar uma notícia para vocês aqui, que são oito jogos novos que estão chegando ao Game Pass, e não somente ao Game Pass do Xbox, também ao Game Pass de PC. Então, lembrando também, para que você possa aproveitar 100% do seu Xbox Game Pass ou PC, então, lembrando também, galera, o Xbox Game Pass Ultimate está na promoção, como estava durante esse tempo todo, somente até essa quarta-feira agora, então, até a data desse vídeo, você ainda pode assinar o seu Game Pass Ultimate a R$ 1,00 aí. E lembrando, cara, uma boa dica para você é o seguinte, o Game Pass Ultimate, ele pode ser estendido, dependendo da Live Gold ou do próprio Xbox Game Pass, até 36 meses, ou seja, 3 anos, cara, é muito tempo. Ah, mas como assim, Black? Como assim que funciona? Até porque tem bastante gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe, tanto é que eu estava conversando com algumas pessoas e me falaram isso. Então eu vou passar para vocês aqui mais ou menos como funciona, então vamos lá. Se você já tem uma assinatura Xbox Live Gold, de, por exemplo, sei lá, faz com que você tem um ano de Xbox Live Gold no seu Xbox hoje, se você assinar o Game Pass, você continua com esse um ano, na verdade, esse Game Pass Ultimate, ele é R$ 1,00 um mês. Só que, se você já tem uma assinatura de um ano de Live Gold, ele vai adicionar mais um ano de Game Pass a sua assinatura e mais um mês, ou seja, 13 meses de Game Pass e 13 meses de Live Gold. Ou seja, se você for assinar, não assinou ainda até o momento, se você for aproveitar essa promoção de R$ 1,00, eu sugiro que você, se você não tem a Live Gold, ah, eu tenho só um mês de Live Gold, adicione mais um ano de Live Gold e depois assine o Game Pass Ultimate, que assim você vai ficar com 13 meses ou até 36 meses, que é possível fazer nesse esquema também de assinatura, beleza? Então aqui eu vou deixar o print dos oito jogos, e vou deixar aqui no Twitter, que foi a própria página, o próprio Twitter do Xbox Game Pass, que anunciou os oito jogos que estão chegando aí no Game Pass, que funciona para PC e também Xbox. Então todos que estão chegando aqui vai funcionar para PC também. Então vou deixar também o print aqui da data, vou deixar o link do Twitter na descrição, para que vocês possam olhar direitinho, beleza? Então se você quer receber mais vídeos como esse aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Assim como todo mundo fala. E nos vemos nos próximos vídeos, beleza? Valeu, fui!